Música Na tarde do dia 14 de agosto, a equipe da TV Câmara realizou o lançamento da nova marca. Durante a sessão plenária, o diretor da comunicação da Casa Legislativa, Fabrício Vargas, e o chefe da divisão da TV, Marcos Borba, apresentaram aos vereadores e ao público presente o novo logotipo, a identidade visual e a grade de programação. Um projeto que começou em 2014, o projeto de renovação, de reestruturação da TV Câmara, num caminho para se chegar à TV aberta em sinal digital, que isso deve acontecer até o final deste ano, até dezembro de 2018, nós devemos ter o canal 18 da TV Câmara de Santa Maria em canal aberto. Ou seja, só ligar a televisão e toda a comunidade de Santa Maria, sintonizando no canal 18, vai poder assistir não só as atividades da Câmara de Vereadores, como a sessão plenária, audiências públicas, reuniões das comissões e outros assuntos do Legislativo, mas também uma programação voltada para a comunidade de Santa Maria e especificamente com conteúdo local. Todo o processo de reformulação está sendo feito sem custos extras para a Câmara, sendo realizado por servidores da casa. A nova marca foi desenvolvida pelo designer Luciano Ribas, que também é diretor de recursos humanos do Legislativo. A marca tem associações conceituais que foram muito bem escolhidas 20 anos atrás, quando foi feita a marca pelo Málcio, professor do desenho industrial e seus alunos. Primeiro, ela lembra um plenário, que é o elemento básico de qualquer parlamento. A distribuição dela, se for olhar de cima, é a planta baixa de um plenário. Ela faz referência às janelas do prédio histórico da Câmara. Isso é importante porque a janela propicia que as pessoas enxerguem para dentro das coisas. Ou seja, é a função fundamental da TV, da visibilidade para aquilo que o cidadão tem no seu parlamento. Ela também remete às ondas do rádio e da televisão, como é propagado o sinal que chega na casa das pessoas. E nós acrescentamos uma associação conceitual a mais, que é a pluralidade de ideias. Então, nós fizemos uma marca colorida, onde os elementos pictóricos de cores se misturam, eles não são estanques, não são separados, porque as ideias também têm pontos onde elas convergem. Elas são diferentes, há ideologias diferentes, mas há pontos de convergência. E esse é o grande sentido do parlamento, achar as convergências para o bem da sociedade. Em 2018, a TV Câmara completa 20 anos. E desde 2014, a Casa Parlamentar vem fazendo uma série de investimentos com o objetivo de facilitar o acesso à informação e dar mais transparência às atividades do Legislativo Municipal. Hoje, a TV Câmara é transmitida pelo canal 16 da NET, mas logo, toda a comunidade poderá assistir a programação em canal aberto, via sinal digital, no canal 18. O que significa que basta ligar a TV para ficar por dentro das informações do parlamento. A produção tem foco para assuntos locais e de relevância social, e a expectativa é que até dezembro o canal esteja no ar. Para nós, a nossa equipe, que desde que começou a TV Câmara, trabalhou nessa ideia de uma TV em canal aberto, canal digital, para toda a comunidade, esse processo todo só vem somar para uma divulgação do trabalho da Câmara. O nosso trabalho expõe e relata o que a Câmara de Vereadores faz. Essa é a importância que a gente quer dar, não só da TV digital, da TV para a comunidade, mas que toda a comunidade enxergue o trabalho dos vereadores aqui. Eu quero aqui, primeiro, parabenizar a todos os profissionais da TV Câmara, o esforço de todos para que chegássemos nesse momento, a todos os vereadores que aprovam aquelas demandas que encaminhamos para que possamos melhorar, qualificar, inclusive a própria questão de equipamentos. E estamos agora ansiosos, essa nova marca, essa nova programação, essa cara nova, ela já antecede algo mais importante ainda, que é nós estar em canal aberto, para que toda a população, de forma gratuita, possa ter acesso à programação da TV Câmara. Para o presidente da Câmara, é um momento para consolidar a transparência do Legislativo. Ele se orgulha por ter sido mais um presidente a ter dado sequência a esse projeto. O trabalho que foi feito pela TV Câmara, pela Câmara, pelos funcionários da Câmara de Vereadores de Santa Maria, que no meu modo de vista foi excelente, foi feito de uma forma direcionada para o público. Esse ano foi investido 1 milhão e 500 mil reais em equipamentos, mas a população tem que entender que a pessoa vai estar em casa e vai poder assistir a TV Câmara e todos os assuntos relacionados a toda a sociedade, no caráter público, é claro, na sua casa. Porque hoje em dia, quem assiste a TV Câmara? Somente quem tem a NET. Então, a gente investiu para que a sociedade ganhe em publicidade e que entenda o trabalho de cada vereador. Legenda Adriana Zanotto